Pedro, vamos lá no mercado com a mamãe? A mamãe precisa comprar umas coisinhas rapidinho Ah, mamãe, eu tô numa fase aqui que é muito importante E se eu perder agora, eu vou ter que começar do início Ah é? Ah, então tá bom, daqui a pouco eu volto, beijo Filho, a mamãe esqueceu de comprar pão Vamos lá, é rapidinho, é na padaria mais perto Hum, não sei não, porque tá passando o meu desenho favorito, sabe? Ah, filho, eu vou comprar picolé Hum, eu gosto de picolé, traz pra mim, mas eu não quero ir não, tá? Ih, tá, vou trazer pra você, tchau Tchau, mamãe Filho, filho, a vizinha me chamou pra gente poder conversar Ah, e o pessoal tá todo na rua te esperando, vamos lá? Ah, mamãe, eu não tô muito assim não Eu tô conversando aqui nas redes sociais, sabe? Como é que é? Ah, não dá mais pra ficar assim não Veste essa roupa que eu vou te dar um dia divertido Sabe do que você precisa, meu filho? De um dia muito divertido Você precisa praticar esporte, socializar com seus amigos, movimentar esse corpo E eu vou te levar agora pra fazer isso, vambora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 É dois, é três, é garra E aí, Pedro, você gostou do seu dia? Ah sim, mamãe, eu adorei Praticar esporte, movimentar o corpo e brincar com os amigos É super divertido Eu preciso fazer isso mais vezes Vamos fazer, né, pessoal? Fazem tudo isso que eu fiz hoje que foi muito divertido Comentem aí Espero que vocês tenham gostado Deixem seu like, assistindo o canal e compartilhem com geral Um beijo grande, um lá E até os próximos vídeos Tchau Tchau Tchau